Fala pessoal, boa tarde, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula número 131, tá? Estamos quase a chegar na aula número 150 e pessoal, hoje vamos falar sobre inteligência artificial. Quais as melhores ferramentas de inteligência artificial para fotógrafos? Esse vai ser o tema da aula 131 e se tu chegaste aqui agora, se tu não me conheces, prazer, eu sou o Sérgio Nogueira e eu sou fotógrafo e editor e nas segundas-feiras nós temos um encontro marcado aqui no meu canal do YouTube, para falar sobre fotografia, sobre edição, sobre marketing, sempre com o objetivo de fazer com que vocês, com que eu também, vivemos, vivamos, olha aí como o português aí é traiçoeiro, cada vez melhor de fotografia, tá? Essa é a minha missão aqui, é trazer pessoas para a nossa família aqui que vivem ou querem viver de fotografia, tá? Então, se esse é o teu caso, já coloca aí, Sérgio, sou novo por aqui, cheguei agora, coloca aí para eu saber se temos pessoas novas que estão a assistir uma aula pela primeira vez ou é uma das primeiras aulas e se tu és da casa, obviamente, que tu já sabes o que tens de escrever, que é a nossa hashtag oficial da família do Sérgio Nogueira, sou café especial, tá? Então, se tu és da casa, já coloca aí, hashtag sou café especial e vamos com tudo, tá? Pessoal, um recado aqui importante que é o quê? Na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o link do Segredos da Edição, tá? Sérgio, o que é o Segredos da Edição? É um evento de três aulas, tá? Como talvez vocês já tenham participado de outros eventos gratuitos, ele é um evento gratuito, em três aulas, onde eu te vou mostrar os cinco passos, tá? Para tu teres uma edição muito mais rápida e uma edição com qualidade, ou seja, velocidade, sem esquecer da qualidade, ok? Ah, Sérgio, mas vai ser uma aula daquelas que vai dizer só... Gente, quem me conhece sabe que eu não... Para mim, eu respeito muito o tempo das pessoas. Eu posso garantir que só nessas três aulas a tua edição, ela vai mudar, tá? A forma como tu vês a edição, ela vai mudar. Depois dessas três aulas, nós vamos sim, não tem porquê ficar... Ah, não, nós vamos sim abrir uma nova turma do pós-produção de alto impacto. O que eu te posso garantir é o quê? Só com o conteúdo dessas três aulas, tu já vais ter uma diferença na forma como tu vês a edição de imagem, tá? Porquê? Porque eu vou mostrar um método que é um método disruptivo, tá? Não é um método comum, tá? Então não é só diquinha de Lightroom, não é essa coisa superficial. Então se isso faz sentido para ti, se tu queres ter uma edição mais rápida, uma edição com qualidade e com identidade, ou seja, como padrão, inscreve-te aí no Segredos da Edição que começa no dia 8 de Abril, tá? É uma segunda-feira, tá? Então, queria deixar esse recadinho aqui importante para vocês e agora sim vamos começar com tudo. Porquê? Porque eu tenho muita coisa para mostrar para vocês hoje e como eu falei, o tema da nossa aula é as melhores ferramentas de inteligência artificial para fotógrafos, tá? Então deixa-me só compartilhar aqui, para agora todo mundo vai acompanhar, tá? Então ó, vamos lá, as melhores ferramentas de inteligência artificial para fotógrafos. Eu só queria deixar uma, falar uma coisa, porquê? Às vezes, conversando com outros fotógrafos, eu já ouvi, Ah, Sérgio, mas eu não concordo com essa inteligência artificial, eu não gosto de inteligência artificial, eu não quero usar inteligência artificial. Gente, vamos lá. O que eu quero dizer aqui é, vejam amor nas palavras que eu vou dizer para vocês, tá? Mas gente, não se trata, hoje nós não estamos a falar de, Ah, eu aceito a inteligência artificial. Não tem. A inteligência artificial está aí, ela está aí para revolucionar a forma com que as pessoas trabalham. Então não é uma questão de tu aceitas ou não, ela vai, ela vai chegar, ela já está aqui, ela vai cada vez crescer mais. Então é, na minha opinião, a gente tem que aceitar a inteligência artificial e entender como ela pode ser produtiva e o que ela pode trazer de bom para o nosso trabalho. Tem uma série de outras questões filosóficas de, Ah, mas a inteligência artificial vai fazer isso, vai acontecer aquilo, que basicamente a gente não tem controle, tá? O que é que a gente tem controle? É usar o melhor de cada uma das ferramentas a nosso favor. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, tá? O alerta só que eu quero deixar é, cuidado, tá? Cuidado para vocês não se transformarem na Kodak, tá? Não sei se vocês sabem a história da Kodak, mas a Kodak basicamente ela não se adaptou ao digital, tá? Então a Kodak ela tinha materiais analógicos, digamos assim, e na cabeça dos donos da Kodak eu imagino que eles nunca achavam que os materiais fotográficos iam virar digitais, tá? E eles não se adaptaram e basicamente eles morreram, ok? Então não sejam a Kodak no mundo da fotografia, tá? Entendam que existe um mundo novo, existe um mundo da inteligência artificial e obviamente tem muita coisa que é má, tem muita coisa que não funciona, tem muita coisa que só te vai distrair. E por isso que eu estou a fazer aqui essa live das coisas que eu testei, das coisas que eu gosto, o que eu sugiro que tu abras a cabeça para esse nosso mundo da fotografia, tá? Então eu só queria deixar esse recado de não olhes a inteligência artificial como uma inimiga, olha como algo que pode trazer mais produtividade, mais opções aí para o teu resultado como fotógrafo, tá? Então vamos lá, primeira ferramenta que eu queria, como eu falei para vocês, eu quero falar de ferramentas, tá? Quero falar de coisas que vocês podem trazer para o dia a dia. Primeira ferramenta, deixa-me só aumentar aqui e deixar um pouco maior, primeira ferramenta que eu queria falar para vocês é... Opa! Passou aqui, gente, tá? Ah, eu tinha até aqui uma frase que tem muito a ver com aquilo que eu estava a falar para vocês, tá? Ó, é uma frase de Paul Tudor Jones, tá? Nenhum homem é melhor que uma máquina e nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Olha que interessante! Então assim, não tenham medo da máquina, aliem-se à máquina porque tenham a certeza que o homem com a máquina não vai ser superado, tá? Eu gosto muito dessa frase e eu quis trazê-la aqui para vocês. Então bora se aliar à máquina para fazer de nós melhores fotógrafos, ok? Gente, vamos lá! Primeira ferramenta que eu queria mostrar para vocês... Diz-me aí, diz aí no chat, ah, conheço, não conheço, já usei, não usei... Gente, essa ferramenta é incrível, tá? É uma ferramenta de inteligência artificial para fotógrafos e ela é uma ferramenta de edição, tá? Então vamos lá! Eu coloquei aqui umas coisinhas, para que é que ela serve, o que é que eu gosto e o que é que eu não gosto tanto dela, tá? Então basicamente vai ser nesse formato a nossa live. Basicamente o que é que faz o Evoto AI? E ela é uma ferramenta de edição, tá? Ele tem algumas semelhanças até com o Lightroom, mas eu não acho que essa é a parte mais interessante dele, tá? Ele tem umas ferramentas ali de colorização e tudo mais, que funciona bem, mas eu não acredito que esse é o grande diferencial dele. Para mim o grande diferencial dele está aqui, ó, retoque de retratos. E pessoal, ele é realmente transformador a forma como nós podemos fazer retoques nas nossas fotografias. Então vamos lá! Para quem eu sugiro, esse Evoto AI, tá? Pessoas que utilizam muito retoque de pele, tá? Retoque de retratos principalmente, não é uma coisa que no meu trabalho eu acabo por usar tanto, porque eu fotografo casamento, então eu faço um retoque mais sutil, tá? Só quase uma suavização de pele, que não chega a ser um retoque. Mas aqueles fotógrafos que às vezes fazem foto de estúdio, eles acabam por ter bastante trabalho no Photoshop, tá? De retoque. E essa ferramenta, ela vai te ganhar, vai te fazer ganhar muita velocidade. Comparando com o Photoshop, ela vai te fazer ter muita mais velocidade e não só velocidade, mas também facilidade de uso. Então não precisa ser usado uma ferramenta com camadas, não precisa de fazer aquelas edições de baixa frequência, alta frequência, que às vezes é um pouquinho mais complicado, que eu até mostro para os alunos como fazer isso, mas ela é uma ferramenta mais amigável, digamos assim. Ela é uma ferramenta mais fácil de utilizar e o resultado é realmente muito bom, tá? Eu fiz até um print aqui, ó. Isso aqui é uma aula que eu tenho dentro da... da área de membros do pós-produção de alto impacto. Tenho uma aula sobre o Evoto, tá? E olha como... Essa é a parte interessante, que é o quê? Dentro do pós-produção de alto impacto, vai ter aula com o Photoshop, vai ter aula com o Evoto. Por quê? Porque elas têm características diferentes, tá? E valores diferentes também. Então, tem pessoas que vão preferir uma e pessoas que vão preferir a outra, tá? Mas, por exemplo, isso aqui, ó, é um retoque zero Photoshop, tá? Isso é feito tudo somente no Evoto, ok? E isso é feito em pouquíssimos cliques. É muito, realmente, muito poderosa essa ferramenta. Então, se tu és aluno, não é? Vai ter uma aula lá dentro que vai explicar como usar essa ferramenta, tá? Então, velocidade. O que é que eu vejo de pontos positivos dessa ferramenta? Velocidade, facilidade de uso, mais fácil de usar do que o Photoshop, e o resultado é realmente muito bom, tá? Então, aqui vocês já podem ter uma ideia, não é? Do que dá para fazer, mas o resultado é realmente muito bom. O que é que eu acho que não é o ponto tão positivo? O valor, tá? Não é que eu considero que ela seja uma ferramenta cara, mas para pessoas que trabalham com um número grande de fotografias, ela pode, sim, ser uma ferramenta que tenha um custo um pouco mais elevado. Porquê? Ela cobra um valor por foto, um valor individual por foto. Então, se tu trabalhas, por exemplo, com um número baixo de fotografias e tu vendes por fotografia extra, talvez ela até faça sentido porque ela vai te economizar muito tempo. Agora, se tu trabalhas com um número elevado de fotografias, pode ser, sim, que ela fique uma ferramenta um pouco cara de utilizar e para isso, talvez, tem ferramentas aí que podem ser mais úteis até o próprio Lightroom, tá? Agora, a qualidade que ela entrega no tempo que ela entrega, ela é realmente muito boa, tá? O único ponto aí é que realmente ela tem esse custo por foto que para algumas pessoas pode não fazer sentido, tá? Foi o único ponto aí que eu acho que ela talvez não sirva para algumas pessoas. Ela não chega a ser um ponto negativo. Porquê? Na minha opinião, ela vale o dinheiro que ela custa, mas, para algumas pessoas, sim, ela pode ser um problema, né? O valor dela. Certo? Vamos lá. Digam-me aí no chat se vocês estão a gostar desse formato de aula, de papum, eu quero que ela seja uma aula bem dinâmica e se vocês já conheciam o Evoto e se ficaram curiosos por ver, tá? E se tu já és aluno, não te esqueças, vai ter aula dentro da nossa área de membros de como usar, tá bom? Segundo a ferramenta que eu queria mostrar para vocês, tá? O Canva, tá? O Canva. Na verdade, eu não quero mostrar para vocês porque ele dá para fazer mil e uma coisas. Mas, basicamente, porquê que eu gosto do Canva e eu acho que ele pode ser muito útil para nós fotógrafos? Primeiro, ele é um design, dá para fazer um design de uma forma muito simples, tá? Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de criar artes, por exemplo, no Photoshop ou até em outras ferramentas de design, no InDesign, por exemplo, e o Canva, ele tem essa facilidade, tá? Então, o Canva... Opa! Então, o Canva, ele tem essa facilidade de... Não se desligou aqui para você? Acho que não, não é? Foi só aqui para mim. Então, o Canva, ele tem essa facilidade de ter um design de uma forma muito mais simples, tá? Praticamente sem precisar abrir o Photoshop, ok? Para o que é que ele serve também? Criar artes e carroceis. Então, às vezes, eu tenho um carrossel lá com um conteúdo, por exemplo, tá? Carroceis para redes sociais, com conteúdos. Isso é muito interessante usar, por exemplo, o Canva para fazer isso, tá? Sérgio, mas porquê a inteligência artificial? Porque o próprio Canva, ele ajuda-te na parte da escrita, ele ajuda-te na criação de imagens, tá? Então, tudo isso, ele usa a inteligência artificial para agilizar todo esse processo aqui. Outra coisa que ele pode ser muito interessante, criação dos nossos PDFs e orçamentos, ok? Então, se tu tens dificuldade em usar uma ferramenta um pouco mais avançada, como o Photoshop, para criar um PDF de orçamento, tu podes fazer isso utilizando o Canva e o resultado vai ser muito bom, tá? Até os meus alunos aí de fotografia, eu sugiro que eles façam isso no Canva mesmo, tá? Para ganhar tempo e agilidade. Pontos positivos do Canva. Fácil e rápido de usar. Assistente de copy para texto. Quando eu falo de copy, é o quê? São textos, tá? Então, às vezes, eu estou com uma dificuldade de fazer uma descrição de alguma coisa, de como é o meu trabalho, de como funciona a minha sessão fotográfica. Vocês podem ter um assistente de copy que ajuda nos textos, né? Na criação de textos também por inteligência artificial, ok? Cuidados, tá? E coisas que eu não gosto tanto do Canva. Cuidado, porquê? Como ela é uma ferramenta tão fácil de ser utilizada, é muito fácil acabar sendo tudo a mesma coisa, tudo igual, tá? Então, com certeza, vocês já olharam aí algum formato, algum tipo de formato de posts em Instagram, quadrado, aquele carrossel, que parece que é tudo a mesma coisa. Tipo, ah, parece que a letra é sempre igual, parece que o fundo é sempre igual, parece que os efeitos gráficos são sempre iguais. Então, esse é um cuidado, tá? De tentar que não fique com essa cara meio industrial de toda a gente vai lá e dois cliques e faz a mesma coisa. Essa é sempre a parte má de uma inteligência artificial que, por ela facilitar tanto o processo, ela acaba colocando todas as pessoas na mesma linha, tá? E depois toda a gente igual, não tem diferenciação e acaba por perder um pouco do impacto que deveria ter, tá? E aí, a segunda coisa que eu não gosto muito é esse efeito agência, tá? Que é um efeito o quê? Tudo um pouco plástico, ok? Sérgio, não entendi muito bem o que é que tu queres dizer com efeito agência. Deixa eu explicar aqui para vocês, tá? Deixa eu aumentar aqui. O que é um efeito agência? Sabem quando vocês veem um post e esse post dá para ver assim, você sabe, parece que foi feito por uma agência. Hoje em dia, isso já não funciona tão bem como antigamente, tá? Antigamente, isso até era visto como profissional, ok? Do tipo, ah, olha, teve todo um cuidado com o design, parece bem profissional. Hoje em dia, eu sugiro cuidado em exagerar muito nesse efeito agência. Por quê? Porque isso acaba por desconectar. Parece que automaticamente a pessoa diz assim, ah, isso aí foi feito para uma agência, ou seja, não foi feito para mim, tá? A parte humana, ela parece que perde um pouquinho em relação a isso. Dá para fazer uma coisa mais orgânica no Canva? Dá, por isso que eu coloquei aqui. Ele é um ponto de atenção, não chega a ser um ponto negativo, mas ele é um ponto de atenção para que, para que vocês não façam tudo meio robotizado, tá? Digamos assim, certo? Então, esse aqui é o Canva e ele é um, é uma ferramenta que eu acho que é muito útil mesmo para fotógrafos. A segunda ferramenta aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, só tenham cuidado aí para não deixar tudo igual com essa cara de agência, certo? Terceira ferramenta que eu queria falar para vocês é o Imagen, tá? Quem aí conhece o Imagen? Coloca aí no, 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 no chat, se tu conheces o Imagen, se tu já usaste o Imagen, basicamente o que é o Imagen? Ele é um assistente de edição de imagem por inteligência artificial, tá? Ele é um assistente de edição de imagem. Sérgio, como assim um assistente? Ele basicamente trabalha em conjunto com o Lightroom, tá? Então, ele vai-te ajudar a editar as fotos de uma forma mais automática. Tem uma ferramenta que é parecida com o Imagen, elas são muito parecidas, que é o After Shoot, tá? Então, ambas elas são semelhantes, a forma de cobrar delas é um pouco diferente, mas o resultado delas do que eu testei são muito semelhantes, tá? São muito semelhantes. ambas são ferramentas aí muito parecidas mesmo, ok? Então, pontos positivos do Imagen, o que é que ele faz? Então, ele é um assistente de edição, ele vai automatizar a tua edição, certo? Sérgio, como é que ele funciona? Primeiro, ponto positivo, ele trabalha em conjunto com o Lightroom. Então, por exemplo, eu falei para vocês aqui, inicialmente, do Evoto, tá? O Evoto, ele é uma ferramenta externa, tá? Então, ela não trabalha dentro do Lightroom. O Imagen, ele trabalha com o Lightroom, ok? Então, ela é uma ferramenta externa, mas ela trabalha em conjunto com o Lightroom. Então, como é que funciona? Vocês podem subir um catálogo do Lightroom para esse Imagen e ele é um assistente que vai fazer uma pré-edição das fotografias de vocês, tá? Sérgio, como assim uma pré-edição? Ele vai aplicar um preset, sincronizar esse preset com várias outras fotografias, com todas as fotos do teu catálogo e vai fazer isso utilizando inteligência artificial, tá? Então, quais são os pontos positivos para mim dele? Ele trabalha em conjunto com o Lightroom, então, isso já é um ponto positivo porque a edição vai ficar ali dentro do Lightroom e ele vai agilizar muito os teus primeiros passos de edição, tá? Então, quando eu falo dos primeiros passos de edição, é o quê? Sabes aquele ajuste mais básico de equilibrar o balanço de branco, equilibrar a exposição da imagem, tá? Isso ele vai agilizar muito esse processo, ok? Obviamente que vai ter pessoas que fazem isso mais rápido dentro do próprio Lightroom, vai ter pessoas que vão demorar mais tempo, mas na generalidade dos casos, ele vai ser muito mais rápido do que um humano a fazer isso, tá? Então, esse é o ponto positivo e tem outro ponto positivo que é o quê? A seleção de fotos, ou seja, além do Imagine ele editar a tua fotografia, ele pode te ajudar também na seleção de imagem, tá? Deixa-me só fazer um aparte aqui, por quê? Gente, eu já testei muito essas ferramentas, ok? E se vocês me perguntarem, Sérgio, tu usas o Imagine para selecionar as tuas fotos? Não, eu não uso, tá? Por quê? Tá, por quê? E porquê que eu acho que ele é um ponto positivo, mas ao mesmo tempo ele pode ser negativo em alguns casos? Basicamente, como é que funciona a seleção de uma inteligência artificial? Tu podes configurar a inteligência artificial para ela não selecionar fotos tremidas, por exemplo, ou para ela não selecionar fotos com os olhos fechados, por exemplo, tá? Então, o que é que acontece? A máquina ou a inteligência artificial ela vai olhar uma foto e ela vai ver foto tremida, não seleciona, foto olhos fechados, não seleciona. E o que é que acontece? Em algum tipo de trabalhos isso é muito positivo. Exemplo, imagina uma foto de convidados, tá? Sabem convidados no casamento que estão todos ali bonitos, olhar para a foto? Nesse tipo de fotografias todas as fotos convém que as pessoas estejam com os olhos abertos, convém que a foto esteja focada, por exemplo, tá? Então, para esse tipo de fotografia, foto de convidado, foto de comunhão, às vezes, que todas as crianças estão iguais, às vezes foto de formatura que as pessoas estão todas iguais ali a sorrir, a olhar para a câmera, para esse tipo de fotografias ele é muito interessante. Por quê? Porque ele agiliza essa seleção, ele faz praticamente automática. Então, de cinco fotos tu podes selecionar uma, duas fotos e ele faz isso automaticamente. em alguns casos, no meu caso, como eu faço foto de... são fotos mais orgânicas, digamos assim, de momentos mais naturais, às vezes tem uma foto com os olhos fechados que eu quero que essa foto esteja com os olhos fechados. Eu, às vezes, peço às noivas para fechar os olhos, para ficar um pouco mais intimista à fotografia e aí, às vezes, o imager vai lá e não seleciona a foto. Outras vezes tem fotos de momentos decisivos, momentos muito importantes que ele simplesmente não seleciona. Por quê? Porque falta aquele olhar humano, falta aquele toque humano para que a inteligência artificial saiba que aquilo é uma fotografia interessante. Então, em alguns pontos ela é boa, em alguns pontos ela falha. Então, não é falha, é a característica dela ela simplesmente não serve, tem em alguns pontos. Então, dos pontos que eu coloquei aqui, um dos pontos negativos é ela... um dos pontos negativos é o quê? A seleção de fotos. Deixa até... eu não sei porquê que eu não coloquei aqui, mas um dos pontos negativos é o quê? A própria seleção de foto ela pode não ser positiva para, por exemplo, casamento, tá? No meu caso, ela não é interessante por isso que eu não utilizo, tá? Então, o ponto positivo é a seleção de foto ao mesmo tempo ela vira um ponto negativo em alguns casos específicos, tá? Outra coisa, ela é uma ferramenta que também cobra por foto, tá? Então, se tu tens lá um catálogo com 500 fotos ela vai te cobrar por fotografia. em alguns casos de casamento isso pode se tornar um valor bem alto, tá? E porquê esse valor se torna alto? Porque basicamente ela não é uma solução completa, tá? Sérgio, como assim não é uma solução completa? Se ela entregasse... Imagina, eu tenho 500 fotos e ela me entrega as 500 fotos prontas sem eu precisar pôr a mão nelas para mim ela valia muito bem o valor, tá? Agora, qual é o problema na minha opinião? é que ela faz uma pré-edição dessas fotos mas eu ainda preciso ir lá e fazer alguns ajustes específicos e eu preciso completar aquela edição, tá? Então, esse valor individual por foto, ela às vezes acaba por não compensar em alguns casos. Sérgio, vai compensar para mim ou não? Depende do tempo que tu demoras a fazer aquela pré-edição inicial. Depende muito do número de fotos que tu tens. Então, depende de cada caso é um caso. Dentro do pós-produção de alto impacto vão ter aulas que eu vou mostrar a fazer sem o Imagen e vai ter aula que eu vou mostrar com a inteligência artificial. Porquê? Para algumas pessoas faz sentido usar a inteligência artificial e pagar um valor a mais. Para outras pessoas não faz sentido, tá? Em alguns trabalhos eu uso o Imagen. Em outros trabalhos eu não uso o Imagen. Porquê? Porque para mim não faz sentido o valor investido nele. Porquê? Porque são coisas que eu faço muito mais rápido manualmente do que ter que depois reeditar às vezes a mesma fotografia que a inteligência artificial já editou, tá? E principalmente porque ela não é uma solução completa, tá? Então ela não deixa a fotografia completamente editada, completamente acabada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa foto aqui, por exemplo, é uma foto sem edição, tá? O que é que o Imagen faria nessa foto? Ele provavelmente se eu escolhesse lá o preset preto e branco ele ia editar essa foto assim. Ele ia pegar na foto ele ia ajustar a exposição da foto ele ia ajustar o brilho da fotografia às sombras da fotografia e ia deixar a foto com a característica preto e branco, tá? Só que quando eu falo que não é uma solução completa é porque, na minha opinião, essa foto e essa foto são a mesma com o mesmo tipo de ajuste, ó. Essa e essa foto é o mesmo tipo de preto e branco é o mesmo preset. Mas qual é a diferença dessa para essa? Essa aqui tem um olho humano, tá? Essa aqui ela tem um toque essa fotografia aqui ela tem um toque pessoal, tá? Ela tem um toque pessoal que é o quê? Basicamente eu fazer um direcionamento do olhar ou seja eu entender que nessa fotografia o que eu quero que chama a atenção é isso aqui, tá? E a inteligência artificial ela não tem essa sensibilidade de perceber o que é que chama a atenção na foto ela simplesmente faz um ajuste geral na fotografia então por isso que eu sinto que ela não é uma ferramenta completa por quê? Porque na minha opinião esse tipo de fotografia é aquilo do olho humano tá? E gente deixa-me dar um um recado para vocês aqui sobre não ser uma solução completa tá? Deixa-me dar um um recado aqui muito importante para vocês que é o quê? Hoje em dia hoje em dia nós estamos aí com a síndrome tá? Eu chamo brincando com a síndrome da inteligência artificial tá? O que é a síndrome da inteligência artificial? Meu a inteligência artificial veio com tudo tá forte em todas as áreas não só na fotografia só que é a mesma coisa de que quando quando surgiu o telefone tá? Quando surgiu o iPhone aqui às vezes as pessoas ah a fotografia vai acabar porque os fotógrafos vão acabar porque toda a gente agora vai ter uma câmera fotográfica na mão e vai ser muito fácil gente acabou a fotografia não acabou bem pelo contrário acho que ela hoje é mais valorizada do que ela era antes tá? E é a mesma coisa que a inteligência artificial a inteligência artificial ela vai criar ela vai facilitar o nosso processo tanto de captura como de edição todo o processo do fotógrafo ela vai facilitar só que o problema é o que? A inteligência artificial por facilitar tanto vai fazer com que muita gente fotógrafos mais iniciantes tá? principalmente eles vão conseguir facilmente ter um nível de fotografia ok tá? Sabe aquele nível mais básico mais iniciante esse tipo de edição por exemplo qualquer fotógrafo consegue de uma forma mais rápido antigamente ele tinha que provavelmente entender o light também entender de preset criar o seu próprio preset hoje em dia com uma inteligência artificial ele chega até aqui com mais ou menos facilidade ele chega até aqui só que o problema é o que? vai ter muito fotógrafo que vai ficar só por aqui por quê? por causa da facilidade ele vai acabar ficando aqui tá? então qual é a síndrome da inteligência artificial? é tá tudo tão fácil que a maior parte das pessoas vai jogar tudo para a inteligência artificial fazer e simplesmente vai perder o diferencial por quê? na minha opinião essa foto é incomparavelmente superior a essa por quê? porque ela tem um toque humano ela tem o toque de opa o que eu quero que chame mais a atenção nessa foto é isso então eu vou fazer um ajuste pessoal tem que ser um olho humano a fazer isso e isso vai levar o nível dessa fotografia para outro patamar tá? então quando eu falo da síndrome da inteligência artificial é isso é a gente não ficar só com a inteligência artificial e largar tudo na mão dela mas utilizar a inteligência artificial para acelerar o nosso processo e ter mais tempo para quê? para colocar esse toque humano esse olho humano que só um olhar mais treinado consegue fazer tá? então é separar o quê? o que ela pode fazer daquilo que eu posso fazer tá? e o que ela pode fazer deixa fazer automático mas o que eu posso fazer muitas vezes é o que vai levar aí a tua fotografia o teu trabalho para outro nível tá? então cuidado aí com essa síndrome de ah é tudo muito fácil pega lá joga para lá e vai ser tudo resolvido sim apenas uma parte do processo tem outra que não e muitas vezes é isso que vai fazer a tua fotografia ir para outro nível tá? deixa-me voltar aqui deixa-me voltar aqui então gosto muito do image mas ele não é uma solução completa tá? então ele faz isso e ele não faz isso aqui certo? e a outra coisa ah está aqui a outra coisa é sobre a seleção de fotos então ela é um ponto positivo em alguns casos ela é um ponto negativo por quê? porque simplesmente ela não ela não faz uma seleção tão eficaz porque tem fotos do mesmo jeito tem fotos que elas precisam do olho humano para identificar que aquela foto é boa tá? então essa síndrome da inteligência artificial ela serve também para a seleção se toda a gente usar a mesma inteligência artificial para selecionar as fotos daqui a pouco toda a gente vai ter fotos iguais tá? toda a gente vai ter foto exatamente igual e aí depois a pessoa não entende porque é que ai meu Deus mas está tudo igual e aí a pessoa contrata um fotógrafo mais barato se está tudo igual porque é que ela vai pagar o mais caro né? então muita atenção a isso usa a inteligência artificial mas entenda que o teu dedo ele pode ser pode ser cada vez mais importante para esse processo certo? Próxima ferramenta que eu queria falar obviamente o Lightroom 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 e gente o Lightroom ele como vocês sabem faz muitas coisas tá? mas hoje em concreto nós estamos a falar sobre inteligência artificial tá? deixa eu só tomar uma aguinha aqui hoje nós estamos a falar sobre inteligência artificial então o que é que o Lightroom tem de inteligência artificial que para mim muda completamente o jogo os presets inteligentes tá? os presets inteligentes pontos positivos dos presets inteligentes eu já vou mostrar um pouquinho deles para vocês mas pontos positivos dos presets inteligentes o valor tá? então basicamente eles eles não têm um custo adicional eles já fazem parte do nosso Lightroom eu não vou pagar por usar esse preset em cada uma das fotos eu posso comprar esses presets por exemplo no meu caso eles estão à venda os meus presets inteligentes mas depois vocês ao usar podem usar quantas vezes quiser não vai ter um custo adicional por isso tá? então eles já pertencem ao Lightroom tá? segundo ponto positivo eles fazem uma edição além do básico então aquela edição padrão isso aqui que eu mostrei para vocês uma edição básica uma edição além do básico então os presets inteligentes eles permitem fazer exatamente isso edição básica edição além do básico tá? e além disso eles permitem nos mais velocidade tá? então antigamente a gente tinha que fazer alguns ajustes na mão ficar ali com um pincelzinho e tal dá para fazer isso ainda? dá tem casos que a gente precisa fazer assim? tem, tem casos mas na maioria das vezes a gente consegue fazer esse tipo de ajustes de direcionamento do olhar de uma forma muito mais rápida através dos presets inteligentes cuidados a ter coisas que é preciso de cuidado exagero tá? como assim exagerar com os presets inteligentes? olha só às vezes tem aqui uma fotografia e existem presets inteligentes para diversas coisas por exemplo escurecer o fundo da minha imagem tá? e o que é que na minha opinião às vezes é um exagero? eu escureci aqui o fundo inclusive esse fundo pode ser ainda mais escuro do que isso tá? então posso ir aqui e escurecer mais ainda gente cuidado para não fazer coisas desse género aqui porque parece que o bichinho aqui foi recortado do meu fundo ah Sérgio funcionou eu realmente chama mais a atenção do que eu quero? sim mas isso aqui é um exagero completo ou seja o problema nesse caso aqui não é o problema nesse caso aqui não é da ferramenta em si do preset inteligente é sim não saber utilizá-lo da forma certa tá? e gente deixa eu mostrar aqui algumas funcionalidades coisas que nós podemos fazer aí utilizando os presets tá? deixa eu mostrar aqui para vocês então ó por exemplo gente olha só tenho aqui uma fotografia sem edição nenhuma o que é que eu vou fazer? primeiro vou aplicar aqui um preset de cor tá? então aqui é uma questão muito de gosto o que é que tem que entender é que não tem preset milagroso que vai funcionar em todas as fotos tá? então ó já apliquei esse preset aqui dei um ajuste bem básico aqui agora olha só o que é que eu poderia? eu poderia pegar aqui criar uma máscara de cada vez tentar chegar no resultado interessante para essa fotografia fazendo todos aqueles ajustes só que gente o que é que hoje nós temos a possibilidade e por exemplo o que é que eu já fiz? eu já criei aqui uma sequência de presets inteligentes o que é que basicamente são esses presets? são ações que eu faço automaticamente utilizando a inteligência artificial do Lightroom tá? e aqui que nós começamos a juntar as coisas então por exemplo nesse caso aqui ó eu tenho aqui alguns que trabalham no fundo da imagem então ó nesse caso aqui ó desfocar o fundo tá? eu posso usar um efeito mais forte ou mais leve então ó nesse caso aqui eu vou deixar esse forte só para vocês entenderem ó eu posso aumentar bastante esse desfoque no fundo ou deixar um pouco mais leve outra coisa interessante aqui ó vinheta no fundo mais desfoque funciona bem também ele já traz uma vinheta na minha fotografia e desfoca ligeiramente o meu fundo outra coisa interessante aqui ó intensificar a cor do fundo ó automaticamente ele já faz isso no fundo da minha imagem ok? outras coisas é trabalhar no assunto principal ah eu quero clarear um pouco mais o meu assunto cliquei aqui no preset e eu posso clarear mais ou menos ó até eu chegar no resultado que eu achar interessante para essa fotografia tá? e por aí nós vamos desde destacar o cabelo das pessoas dentes olhos enfim tudo isso é é basicamente não tem limite não é? para o que a gente consegue fazer aqui tá? agora o segredo é o que? nós conseguimos juntar todas essas pecinhas e por exemplo depois de um ajuste como esse aqui eu vou trazer um pouco mais de intensidade aqui e eu posso finalizar ó com o método FBI que eu antes mostrei para vocês ó eu posso trazer aqui um pouquinho mais de luz aqui no cachorro e finalizar com o nosso método FBI e de uma forma extremamente rápida e utilizando pouquíssimas ferramentas ó deixa-me só finalizar o nosso enquadramento aqui ó e com pouquíssimas ferramentas a gente passar disso aqui para isso aqui de uma forma extremamente rápida só que para isso obviamente a gente tem que ter o caminho certo e saber o que usar em cada um dos momentos tá a inteligência artificial ó e esse tipo de fotografia aqui por exemplo foi uma foto isso são fotos que eu faço na casa da cliente mesmo tá então levo um fundo para lá e eu faço as fotos com luz natural mesmo tá então eu faço essas fotos aqui e basicamente ó gente olha a dificuldade de editar uma foto dessas tá a gente apliquei o meu preset lá que dá uma suavizada no tom de pele eu vou deixar aqui ó deixar o meu o meu balanço de branco não bateu ali não estou a utilizar nenhum preset tá deixar um pouquinho mais clara pronto Sérgio entendi eu fiz uma edição bem básica aqui nessa fotografia ó fiz uma edição super básica nessa fotografia aqui clarear aqui um pouquinho mais pronto fiz uma edição super básica aqui nessa fotografia Sérgio eu entendi mas imagina que eu quero recortar o fundo o que é que eu tenho que fazer eu tenho que pegar na minha fotografia levar para dentro de Photoshop por quê? porque o Lightroom não deixa recortar a foto faz sentido? vou pegar aqui deixa eu abrir aqui o Photoshop tá eu vou pegar aqui no meu Photoshop tá e como é que eu posso fazer então esse recorte? gente de novo inteligência artificial vai nos ajudar muito antes há um tempo atrás como é que a gente fazia o recorte? a gente vinha aqui e ia ó ia tirando aqui com a ferramenta de seleção ia passando aqui por toda ela isso aqui já é um semi-automático tá ia fazendo isso aqui gente hoje em dia o processo é bem mais simples tá a gente pode pegar numa ferramenta de seleção automática e simplesmente selecionar o assunto e ó olha aqui a mágica a acontecer o próprio Photoshop vou fazer aqui só para vocês entenderem o próprio Photoshop utiliza a inteligência artificial para com um clique limpar aqui o fundo da nossa fotografia gente de novo isso aqui é inteligência artificial na veia tá só que gente isso aqui já dá um baita de um adianto só que pessoal já teve vezes já teve vezes já teve vezes que eu paguei a pessoa só para fazer esse tipo de ajuste aqui porquê? porque ele demora tempo tem que abrir uma foto uma a uma uma a uma e gente aí entra uma coisa que eu sempre falo que distingue os amadores dos profissionais que é o quê? uma coisa é tu saberes e tu encontrares num tutorial do YouTube como fazer um recorte muito bom no Photoshop a pessoa vai lá e ela vai te ensinar a usar essas ferramentas só que gente o segredo da produtividade está em quê? o segredo da produtividade está em quando a gente consegue juntar todas essas coisas então por exemplo eu posso nessa mesma imagem ó eu posso exportar aqui ó nessa mesma imagem eu tenho uma ação de Lightroom e eu posso usar essa ação para fazer esse trabalho por mim sem eu sair absolutamente do meu Lightroom então ó olha que interessante o que é que basicamente eu fiz aqui eu peguei numa ferramenta olha só eu peguei numa ferramenta que era do Photoshop eu trouxe essa ferramenta para dentro do Lightroom para quê? para ela fazer o recorte dessa imagem por mim tá? tudo isso automaticamente ah Sérgio mas não não pode se eu for ver aqui essa se eu for ver aqui essa 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 esse PSD ele está aqui ó acabei de criar esse PSD ele está aqui a pessoa recortada tá? ó ele foi feito exatamente agora 19h42 tá? recortada a pessoa pronta ou seja gente isso aqui é o segredo de da produtividade é tu ah Sérgio mas é que essa aqui funciona perfeitamente porque ela tem um fundo gente funciona para qualquer uma tá? se eu pegar nessas ferramentas aqui por exemplo eu vou copiar e vou colar nessa foto aqui tá? imagina que eu quero tirar o fundo dessa foto tá? vamos lá imagina que eu quero tirar o fundo dessa foto essa foto não ia tirar o fundo obviamente tá? mas eu posso fazer exatamente a mesma coisa eu tenho uma ação pronta aqui sem eu abrir o Photoshop eu faço isso tudo dentro do meu Lightroom tá? todo esse processo dentro do meu Lightroom tá? como é que eu faço isso? gente automações que ligam uma coisa à outra e esse é o poder de tu só saberes usar as ferramentas ou de tu saberes usar as ferramentas de uma forma intencional então ó essa fotografia está recortada está pronta tá? tenho aqui o PSD prontinho assim entrega ao meu cliente se eu quiser ainda fazer algum ajuste em cima dela eu posso fazer tá? sem sair do meu Lightroom e gente de novo isso é utilizar as ferramentas isso é utilizar a inteligência artificial de uma forma propuso de uma forma de uma forma que tenha um fluxo tá? e não só usar uma ferramenta por usar é usar com um fluxo de trabalho em que momento do meu processo ela vai encaixar ela vai me atrasar se eu tiver que abrir lá abrir aqui abrir lá abrir aqui porque isso é um grande problema às vezes a pessoa tem 10 ferramentas mas ela não sabe como linkar todas essas ferramentas entre elas e quando eu falo de recorte de Photoshop é um exemplo tá gente? mas dá para fazer um monte de outras coisas ó por exemplo tenho aqui essa minha fotografia ó fotografia zerada eu posso simplesmente criar um preset que já deixa a minha fotografia ó até vou dar um passo aqui antes primeiro eu posso criar um preset de cor tá? então por exemplo ah gostei do aveiro aqui pronto combinou com a minha fotografia gostei dessa cor aqui eu posso adicionar um novo preset só para ó trazer mais luz ou menos luz para o meu elemento principal então ó um preset para uma coisa outro preset para outra e se eu ainda quiser finalizar com algum ajuste de Photoshop que eu acho necessário por exemplo deixa eu ver aqui ó contraste do Photoshop é um contraste que eu gosto muito de trazer para a minha foto e ele é um é um filtro do Photoshop que só tem no Photoshop o que é que eu fiz? criei esse contraste no Photoshop o meu Lightroom já criou uma cópia e ele vai fazer exatamente esses ajustes que eu quero nessa fotografia aqui e aí eu vou ter a minha foto original desse lado aqui vamos lá eu vou ter a minha foto original desse lado aqui e eu vou ter a minha foto com o contraste do Photoshop aqui quantos segundos eu demorei para passar disso aqui para isso? quantos segundos gente? quantos segundos? eu até acho que aqui eu até acho que aqui ela ficou um pouquinho pronto agora assim ó eu gosto mais um pouquinho mais neutra tá? ah ele está bugado ele não carregou ainda tá? agora sim ele está a pegar ainda do anterior ele está a processar a imagem ainda mas gente quantos segundos demora a fazer isso? gente daqui para cá daqui para cá daqui para cá mas de novo automações usadas da forma certa esse recorte dentro do Lightroom foi nomeado para mim mas gente não existe esse recorte do Lightroom aí eu quero que vocês entendam gente não existe existe é o que? juntar várias ferramentas numa só juntar várias ferramentas numa só e criar essas automações tá? e criar essas automações só que de novo gente não adianta nada não adianta nada nós entendermos esse processo nós entendermos esse processo se nós fizermos isso deixa eu dar outro exemplo aqui por exemplo eu quero fazer um retoque de pele suavizar a pele já suavizei ah não mas eu quero esse retoque mais intenso pronto já está um pouquinho mais intenso não tem olhos aqui foi só na pele mesmo já foi na pele aqui um pouquinho ah ok Sérgio mas agora eu quero retirar o fundo nesse caso não seria necessário eu quero retirar o fundo ela já vai retirar o fundo automaticamente para mim nessa fotografia aqui tá? então ó isso com quantos cliques dois três cliques a gente consegue fazer trabalhos que demoraria horas em outros tempos tá? que demoraria horas em outros tempos tá? então ó ela já vai carregar aqui e qual é a melhor parte? é que eu posso fazer isso ó está feito está recortado o fundo dessa imagem e milimetricamente no cabelo ok? qual é a parte interessante? é que eu posso selecionar um conjunto de fotos e fazer isso em todas as fotos ao mesmo tempo tanto a pele como não sei o que posso fazer isso em todas as fotos ao mesmo tempo só que de novo gente a gente precisa entender como isso funciona óbvio que aqui eu não vou não vou conseguir mostrar para vocês como criar cada uma dessas ações como faz tudo isso passo a passo por quê? porque é uma aula é outro tipo de aula tá? certo? ó outra ferramenta aqui tá? outra ferramenta é... Photoshop Photoshop já falei um pouquinho para vocês de Photoshop mas nesse caso aqui o que é que a inteligência artificial faz muito bem? além de recortar por exemplo a pessoa da minha fotografia ela tem o nosso preenchimento generativo tá? não vou mostrar aqui como é que ele funciona tem aula só sobre isso só sobre esse tema específico mas basicamente esse preenchimento generativo utiliza a inteligência artificial para por exemplo fazer retoque remover objetos da minha fotografia ela é muito 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 interessante para fazer esse tipo de limpeza digamos assim na nossa fotografia tá? pontos positivos da inteligência artificial do Photoshop o valor ou seja ele já está incluído no pacote do Photoshop tá? ah Sérgio tem um limite que eu posso usar? tem mas é um limite bem alto tá? tem um número eu não sei ao certo mas tem um número de fotografias que tu podes utilizar esse preenchimento generativo vi agora que tem um erro tá? não importa tem um número máximo mas é bastante tá? eu nunca atingi esse limite imagina tá? é simples utilizar ou seja nós podemos utilizar máscaras mas de uma forma simples de novo quem é aluno vai ter aula dentro da área de membros como usa em que momento do fluxo usa essa ferramenta porquê? gente deixa até dar um alerta aqui para vocês tá? presta atenção numa coisa tudo que eu tenho mostrado aqui para ti são ferramentas essas ferramentas não adiantam nada não adiantam nada se tu só conheces a ferramenta e tu não souberes inserir essa ferramenta num fluxo então por exemplo quando eu falo de a melhor forma de fazer o retoque tá? a melhor forma de retocar a pele como eu mostrei o Evoto para vocês lá se tu não entenderes que isso precisa estar dentro de um fluxo de trabalho tu vais andar completamente a saltar de uma ferramenta para a outra tu vais fazer uma coisa no final quando ela deveria ter sido feita no início tá? muitas vezes tu vais andar sempre atrás de ferramentas novas porque vais querer usar tudo na mesma foto gente presta atenção numa coisa o que é que tu tens que ter antes de saber de ferramenta é a mesma coisa que Lightroom é a mesma coisa que Photoshop quando eu abro Lightroom eu tenho 500 ferramentas pergunta se tu precisas dessas 500 ferramentas para editar bem não precisas tu precisas de 10% das ferramentas que o Lightroom tem para tu teres uma edição de alto nível de forma rápida o resto é distração o resto não precisa para nada e isso porquê? porque tem um fluxo e esse fluxo é basicamente eu às vezes já falei isso aqui mas esse fluxo é basicamente o que? estou a construir essa canequinha aqui canequinha de milhões isso aqui é caro para caramba mas imagina tem uma fábrica que constrói isso aqui tá? aí ok o que é o fluxo? é eu saber que para construir essa garrafinha tem um processo é tipo uma cozinha de McDonald's tá? como é que funciona a cozinha de McDonald's? primeiro vem o pão aí o pão assa eu não sei como é que funciona estou a desenhar mas vamos voltar nisso aqui que é mais fácil como é que faço aqui? primeiro coloca o fundo depois coloca essa parte preta depois coloca o logo tá? aí depois finaliza com essa tampinha aqui em cima e no pão ele mete um spray para isso ficar brilhante pronto esse é o processo de construção disso aqui Sérgio qual é a melhor ferramenta para fazer cada uma das etapas? depende o importante é o que? existir um processo porquê? porque depois vai ter uma ferramenta que é boa para encaixar isso vai ter uma ferramenta que é boa para colocar o logo e essa ferramenta ela pode mudar pode ser que hoje essa ferramenta é manual e pode ser que amanhã isso seja feito por uma inteligência artificial não importa o importa é o que? eu tenho um processo e quando eu tenho esse processo eu vou encontrar qual é a melhor ferramenta para cada uma das etapas é a mesma coisa que a edição eu tenho um processo lá de backup ah eu faço backup dessa forma qual a forma mais eficaz de eu fazer isso? ok? aí existem várias ferramentas umas tem vantagens outras tem desvantagens ah eu vou fazer o direcionamento do olhar qual a melhor forma na edição? qual a melhor forma de fazer o direcionamento do olhar? eu posso fazer utilizando o pincel eu posso fazer utilizando o filtro radial eu posso fazer utilizando o filtro graduado eu posso fazer com a inteligência artificial com os presets inteligentes eu posso fazer de diversas formas qual é a melhor? depende de cada caso tá? então aí sim tu entendes que para o teu fluxo de trabalho o melhor é os presets inteligentes para o teu fluxo de trabalho o melhor é uma inteligência artificial lá ou um pincel manual não importa o interessante é o que? eu tenho um fluxo eu sei que eu vou fazer cada uma das coisas na sua hora e na sua ordem e aí eu vou constantemente trazer ferramentas as melhores ferramentas para cada uma das atividades tá? eu só quis fazer esse parênteses aqui para vocês não ficarem com essa aula como uma é uma masturbação mental do tipo assim ai olha que interessante mais uma ferramenta que eu não conhecia ai olha que interessante que dá para fazer isso e dá para fazer aquilo gente se isso não for incluído num fluxo de trabalho nós vamos estar aqui a brincar isso sim é muito interessante encaixado num fluxo de trabalho certo tá? ah Sérgio mas eu não sei como é que é o fluxo de trabalho eu quero melhorar isso eu vou mostrar isso nos 5 passos da edição tá? eu deixei o link aqui na descrição se vocês não estão inscritos ainda no evento clica aqui e eu vou mostrar isso nas 3 aulas gratuitas tá? então podem entender esses 5 passos e como cada uma dessas ferramentas vai fazer sentido dentro desses 5 passos tá bom? então eu só quis fazer esse parênteses aqui porque isso é muito importante talvez mais importante do que eu estava a falar aqui do Photoshop ok? então vamos lá voltando aqui ao Photoshop preenchimento degenerativo ele é bom para retocar para fazer limpeza de cena nas fotografias pontos positivos o valor dele porque ele já está incluído não tem um custo adicional ele é muito simples de utilizar tá? e coisas que precisa ter cuidado não se tornar o fotógrafo preguiça por quê? por ser uma ferramenta tão simples de eliminar coisas do fundo às vezes a pessoa vira preguiçosa na hora de fotografar tá? dá-me um exemplo do Sérgio que é uma pessoa virar preguiçosa na hora de opa eu matei aqui um vídeo sem querer o que é que a pessoa pode virar preguiçosa? imagina que eu tenho uma coisa atrás da minha cabeça aqui ó estão a ver? tenho livros lá atrás da minha cabeça o que é que seria o Sérgio preguiçoso? seria dizer assim Sérgio é só dar um passo aqui já não tem livros atrás da cabeça e o Sérgio preguiçoso é ah não depois eu vou lá no Photoshop no preenchimento degenerativo eu removo aquilo ali de trás da cabeça não gente não precisa ser preguiçoso porque dá um passo para o lado e está resolvido o problema tá? então é assim cuidado cuidado para a facilidade da ferramenta não fazer de ti um bichinho preguiça tá? vamos lá? vamos em frente? gente estão a gostar dessa aula? hoje está a ser assim ó pum 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 espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui tá? outra ferramenta interessante que eu acho que é quase obrigatória aí para fotógrafo o álbum proof Sérgio mas não estás a falar de inteligência artificial? sim tá? o que é que tem o álbum proof? tem galerias inteligentes tá? Sérgio para que é que servem essas galerias inteligentes? vou explicar para vocês imagina tá? imagina que tu vais fazer uma sei lá uma formatura tá? ou um casamento tá? imagina um casamento tá? aí eu subi na minha galeria as fotos todas do casamento certo? subi todas as fotos o que é que essa galeria inteligente tem a opção? tu podes mandar essa galeria e ativar o reconhecimento facial nessas fotos tá? então por exemplo imagina uma galeria com duas mil fotos tá? e tem alguns convidados que eles vão aparecer aí em cinquenta dessas fotos tá? e as outras eles não aparecem como é que é a forma tradicional de fazer? a pessoa vai lá e ela não sabe muito bem imagina ah eu eu vou ter que ver todas as mil fotos para ver em quais eu apareço não o Album Proof ele tem uma inteligência artificial que tu podes simplesmente fazer uma foto do teu rosto tá? então quando tu abres essa galeria tu podes fazer uma foto do teu rosto e a inteligência artificial ela vai analisar o teu rosto e ela vai identificar as fotos que tu apareces ok? então ela faz isso praticamente de forma automática tá? então isso é muito interessante porquê? ah imagina uma formatura com cinquenta formandas meu em vez de tu separar por pasta cada uma tem uma galeria diferente meu tu tens uma galeria única e aí a pessoa vai lá faz uma foto e automaticamente já filtra só as fotos que essa pessoa aparece e aí ela pode comprar ela pode fazer toda ela pode fazer a compra por exemplo dessas fotos no sistema próprio da Album Proof tá? então é muito interessante pontos positivos o valor isso basicamente é uma ferramenta que já está incluída no Album Proof integração com facilidade do cliente ou seja o cliente pode fazer o login e ele pode selecionar as fotos ele pode comprar as fotos e ele pode fazer todo o pagamento com cartão de crédito dentro da área de meme dentro dessa plataforma tudo num lugar só então essas são as partes positivas parte negativa para mim não tem tá? isso aqui é só tem pontos positivos ok? então é realmente muito interessante essa reconhecimento facial no Album Proof tá? ah Sérgio eu tenho o Album Proof assino o Album Proof mas a minha não tem entre em contato com o suporte que eles eles vão disponibilizar para ti tá? porque algumas contas não têm disponível e eles estão a liberar aos pouquinhos se a tua ainda não tiver entra em contato com eles que eles vão disponibilizar para ti tá? e essa aqui não podia faltar na nossa lista não é? chat GPT Open AI Sérgio para que é que serve o chat GPT? praticamente ele serve para tudo tá? eu tenho usado o chat GPT aqui para tudo muita coisa mesmo tá? mas principalmente para quê? criação de legendas ah eu tenho muita dificuldade em legendar as minhas fotos meu chat GPT pode te ajudar com isso tá? criar legendas outra coisa ideias de conteúdo ah às vezes eu tenho um conteúdo que eu queria fazer queria fazer um carrossel de conteúdo queria fazer um vídeo de conteúdo não tem ideias chat GPT pode te ajudar com essas ideias tá? novos produtos muito interessante também tu podes perguntar segundo o teu cliente tu podes perguntar ao chat GPT sugestões para tu melhorares as tuas ofertas tá? comunicações ah tenho que mandar um e-mail para o cliente tenho que responder a algum cliente ou com dificuldade de formatar um texto para o objetivo que eu tenho chat GPT pode te ajudar com isso tá? basicamente ele pode te ajudar com praticamente tudo tá? pontos positivos muita versatilidade obviamente ela é dá para fazer praticamente tudo que vocês imaginam e o valor porquê? porque ela é gratuito tem uma versão paga mas a versão 3.5 já é muito interessante e ela é gratuita tá? Sérgio tu usas a versão 3.5? não eu uso a versão 4 tá? então eu pago o chat GPT porque eu tenho algumas coisas que ele só libera na versão paga como os assistentes GPT que é uma coisa que eu gosto bastante e só tenho na versão paga ok? que é a versão 4.0 mas a versão 3.5 ela já é incrível tá? ela já é incrível pontos que eu considero negativos do chat GPT eu não coloquei aqui eu acho que eu esqueci de colocar mas o que eu não gosto do chat GPT é se nós não soubermos gente isso aqui não é um problema do chat GPT tá? isso é um problema de não saber o chat GPT é que se nós não soubermos vira tudo muito robótico tá? então vira parece aquelas aquelas coisas muito robóticas de ah enfim não tenho um exemplo aqui mas imagina posta uma foto no pôr do sol e ele vai às vezes ah quero uma legenda para uma foto no pôr do sol se tu escreves isso ele vai dizer assim ah o pôr do sol e vai viajar muito assim na resposta o pôr do sol é um campo magnético e que representa toda coisa da humanidade não sei o que ele vai viajar assim umas coisas meio meio esquisita então ele vai dá para ver que aquilo não é uma coisa escrita por uma pessoa tu entende? então os cuidados com o chat GPT são esses é vocês saberem dar os promptes certos tá? o prompt é o que? é como vocês pedem ao chat GPT para ele entregar aquilo que vocês querem tá? e isso precisa ser bem detalhado e hoje o grande segredo de saber usar o chat GPT é saber utilizar os promptes certos para entregar isso tá? essa é uma forma outra forma é criar os nossos assistentes GPT tá? ah Sérgio não vou entrar nesse assunto aqui mas basicamente é tu criares um um robô um chat GPT personalizado que entende o teu jeito de falar entende a tua forma de comunicar entende o teu cliente ele entende muito mais personalizado com quem tu quem tu és e com quem tu estás a fazer tá? mas é assunto para outro outro tema inclusive eu fiz esses dias uma 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 mentoria com os meus mentorados sobre chat GPT e falamos muito sobre isso tá? mas foi foi bem interessante mesmo tá? é uma ferramenta extremamente poderosa tá? extremamente poderosa e gente basicamente seriam essas as ferramentas que eu tinha separado aqui para mostrar para vocês vou só dar um um refresh quais são as ferramentas ó vamos dar aqui um refreshzinho rápido tá? Evoto tá? Canva Image and AI ou Aftershot que é muito parecido Lightroom Photoshop obviamente Album Proof e Chat GPT seis ferramentas seis ou sete já não sei acho que eu perdi minha conta sete ferramentas aí que eu acho que hoje em dia são indispensáveis aí para qualquer fotógrafo alerta 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 é alerta igual ao Photoshop gente cuidado tá? hoje o que eu vejo mais é a inteligência artificial vai te fazer muito mais produtivo a inteligência artificial vai te fazer mais produtivo o que eu estou a ver é o contrário tá? sabe o que é que eu vejo o contrário? o problema é da inteligência artificial não o problema é as pessoas que não estão a saber usar da forma certa o que é que eu estou a perceber? às vezes a pessoa fica três horas ali ai olha aqui que bonito uma aplicação nova que faz uma voz de robô e faz isso faz aquilo faz aquilo pergunta é em que é que isso te vai ajudar no dia a dia? nada então não dês importância para coisas que não te vão ajudar foca naquilo que importa por isso que eu quis pegar no meio do mundo todo de inteligências artificiais eu trouxe o que é que na minha opinião é indispensável para fotógrafo o que é que na minha opinião é proveitoso para o fotógrafo são essas aqui tá? e essas aqui aí algumas vão fazer sentido para umas pessoas outras não tanto mas essas aqui são as que eu considero que são as melhores do que eu conheço hoje isso está em mudança não é? mas as melhores para nós fotógrafos mas da mesma forma lembra-te é como o Lightroom é como o Photoshop tem um monte de ferramenta não tu precisas de poucas na ordem certa no método certo no fluxo certo e de novo se tu queres conhecer o meu método completo que vai desde a captura tá? tudo começa na captura ah Sérgio eu quero ter uma foto acima da média eu quero ter um trabalho que se destaque eu quero ter uma identidade eu quero fazer tudo isso de uma forma rápida começa na captura começa na forma como tu fotografas passa por tu teres um fluxo de trabalho organizado eficiente tá? que é um fluxo de trabalho tudo o que tu fazes desde o momento que tu tiras o cartão da câmera até entregar as fotos ao cliente e não só até tu publicares nas tuas redes sociais e por aí vai isso é um fluxo de trabalho segundo terceiro identidade como ter como desenvolver o teu estilo próprio tá? terceiro pilar identidade quarto pilar método 5.0 de edição Sérgio o que é o método 5.0 de edição? é um método para tu editares todas as tuas fotos da mesma forma não ficar a editar deixa ver essa aqui deixa-me experimentar essa cor deixa-me experimentar esse preset deixa-me clarear escurecer deixa-me mudar o crop não é assim que se edita tem um método tem passo a passo definido para tu fazer em todas as tuas fotos como se fosse uma linha de montagem de hambúrgueres do McDonald's tá? tem como editar isso é o que vai trazer identidade e vai trazer velocidade tendo um método que tu vais conseguir nessas duas coisas e por último nosso quinto elo é o café especial o que é o café especial? é como tu mostras o teu trabalho para que ele valha muito mais posso te garantir tem fotógrafo com foto boa às vezes foto tão boa como a do concorrente mas não consegue vender não consegue mostrar o trabalho da forma certa não consegue atrair o cliente isso tem a ver com café especial e café tradicional não entendi nada do que é isso clica no link que está na minha descrição aqui vai ter um link para os segredos da edição e lá eu vou falar mais detalhadamente sobre esses 5 elos da edição para tu entenderes como tu podes ter um resultado fotográfico muito acima da média um resultado fotográfico com a tua cara com a tua identidade isso de uma forma extremamente rápida tá? sem precisar passar horas e horas e horas em frente ao computador ah Sérgio vai ter coisa de inteligência artificial? vai também mas não é o foco não é esse o foco não é a ferramenta o foco é um método em si para que tu tenhas independência e possas utilizá-lo com o que fizer mais sentido para ti independente se tu usas o Lightroom se tu usas o Photoshop se tu usas qualquer outro programa tá? então esse é o nosso foco aqui e eu quero me despedir de vocês aqui primeiro com um beijo segundo pedindo para vocês que nota vocês dariam para essa live de 0 a 10 que nota tu darias para essa live 0 é muito mal 10 se ela for muito boa coloca aí no chat e vai ser um prazer acompanhar tá? recado último recado clica no link que está na descrição inscreve-se no Segredos da Edição e nós vemos-nos na próxima semana beijos, abraço tchau, tchau foi um prazer tchau, tchau